E agora, um exemplo dos benefícios do exercício físico, seja qual for a idade. No caso, falamos dos idosos da Universidade Sénior de Maçamá, que praticam uma arte marcial. E na próxima semana vão exibir-se no Japão. Nesta sala há treinos semanais de uma arte marcial que, junto à meditação, à autodefesa, surgiu no Japão no início do século XX. Em 2020, passou a ser uma disciplina na Universidade Sénior de Maçamá, em Montabrão, onde a idade e as limitações não são uma barreira. A nossa grande função é arrancar os idosos, ou os séniores, vamos chamar-lhes séniores, se bem que a palavra idosos a mim não me ofende rigorosamente nada. Eu já estou a prestes a fazer 70 anos. Arrancar estas pessoas de casa, metê-las em movimento, metê-las a mexer. Não é uma modalidade fácil de praticar e, através desta política de envelhecimento ativo que nós temos na Universidade Sénior, também podemos mostrar a toda a comunidade que, independentemente da idade, é possível desenvolver atividade física. A turma sénior é atualmente composta por oito alunos e é a única na Europa a praticar esta modalidade. António Correia reformou-se no ano passado e percebeu que ficar parado não era uma opção. Não me interessa que vá muito abaixo, dobrando a perna. A interação é que a perna se mantenha neste momento. Foi uma das decisões deste ano entrar para o seu juriquempo a nível escolar e a nível particular. Portanto, eu pratico artes marciais no Real de Maçamá, três vezes por semana, com o mestre Araújo, e vou começar o ano curricular, que será uma vez por semana. Começou por ser apenas para se mexerem mais, mas quem aqui está encontra outros benefícios, na prática e na universidade. É o experimentarem, é o estarem e é os laços que criam uns com os outros que faz a diferença. Para além de ver este movimento e este interesse pela arte, também pensei que seria bom começar a fazer qualquer coisa de jeito, não é? Por exemplo, o exercício. Temos movimento de corpo, temos pensamentos com a mente dos trabalhos que estamos a realizar e estamos inseridos num grupo de colegas que nos dá sempre uma mais-valia, um apoio ao conhecimento e um apoio naquilo que fazemos nos nossos estranhos diários. Antes de iniciarem o ano curricular, esta turma tem uma viagem para fazer. Foram convidados para participar no World Taikai em Tóquio, um campeonato mundial que junta todas as nações que praticam Shorin Jinkim. Houve uma vontade muito grande, expressa pelos praticantes mestres, a gente também gostava de ir. Eu disse, mas querem mesmo? É porque se for isso vamos ter que trabalhar a sênior. Vão estar a representar não só aqui a universidade sênior, não só eles enquanto séniores, mas também passar a mensagem que eu disse há pouco, só não faz quem não quer. A participação da turma no campeonato não vai ser avaliada, mas do regresso todos vão sair a ganhar. É uma viagem de sonho. No dia 5 de outubro, os oito alunos seguem rumo ao Japão, numa longa viagem, para ficar em quatro dias a demonstrar a força da arte marcial e, sobretudo, do empenho.